Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, vou pedir pra você se inscrever e pra você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita, vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto. E no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês esse livro aqui, ó. Livro do Leme, a autobiografia, quase que não sai, a autobiografia A Febre da Linha Branca, mais uma publicação da editora Belas Letras, aliás, muito obrigado a editora Belas Letras, que me mandou essa belíssima cópia aqui, cheirinho de novo, cara, cheirinho de livro novo. Bom, não li ainda, estou muito ansioso pra ler, gosto muito do Leme. Prefácio de Lars Urich, vou mostrar, vou passar um pouquinho do livro pra vocês verem. São aproximadamente 300 páginas, deixa eu ver aqui, 299, é, 300 e pouquinhas páginas. E ele vem também com um adesivo, o Motorhead, depois eu vou mostrar com mais detalhes, que aqui não vai dar pra ver. É, tem um bonequinho também, aliás, o, os livros da, da editora Belas Letras, eles têm vindo com esses bonequinhos aí pra montar, até hoje eu não montei nenhum. Tem aí o do Jeannie, tem o do, tem o do Dave Mustaine, agora tem o do Leme, e tem esse marcador de páginas aqui, muito maneiro. Aí, ó, Motorhead, e aqui tem umas capas aqui, ó, legal, né? Deixa eu ver aqui, tem a capa do Overkill, do Bomber, Ace of Spades, e No Sleep Till Hummer's Beat. Vou mostrar com mais detalhes aí pra vocês. Então, galera, vamos conferir aí, Leme, Autobiografia, Febre da Linha Branca, mais uma publicação da editora Belas Letras, e aí, como eu já tinha mostrado pra vocês, ó, marcador de páginas. Então tá aí, ó. Bem legal. Temos aqui o bonequinho do Leme. Pra você recortar e montar. E aí, como eu já disse, até hoje eu não montei o bonequinho do Jeannie, nem do Dave Mustaine. Não sei se eu vou me arriscar, porque eu não sou muito bom com isso. Então vamos dar uma olhada aí nessa publicação. Livro é de James Garza. Na verdade, o mais interessante aqui que eu quero mostrar pra vocês são as fotos, né? Porque eu não li o livro ainda, mas tenho certeza que é uma história bem interessante. Mas eu acho que o que mais interessa pra galera que tá assistindo esse vídeo são as fotos, né? Eu já vi que tem bastante foto legal do... Na carreira do Leme. Então, vamos... Vamos pular direto para o... Para o caderno colorido. Entre os capítulos... Tem algumas fotos também, ó. Sempre no início aí dos capítulos. Tem umas citações. Então, vamos lá para o caderno colorido. O Leme deve ter história, hein? Então, aí, fotos de infância do Leme. Leme adolescente. Umas fotos aqui que eu nunca tinha visto. O Slash. Metálica. As fotos legais. Olha o Dini aqui, ó. Esse aqui é o memorial do... Memorial do Leme. Aqui é a urna dele, ó. Bem interessante, né? David Grow. Nikadinha. Aqui é o Mike Inês. E o Slash. Está aí, ó. Mais uma publicação da editora Belas Letras. Bom, galera. Então, é óbvio que eu recomendo... Para quem é fã de biografias, eu adoro biografias, eu adoro ler biografias de músicos, de artistas. Então, recomendo, apesar de não ter lido, recomendo a biografia do Leme. E mais um trabalho impecável da editora Belas Letras. Depois, acessa lá o site da Belas Letras, se você é fã de Motorhead, e adquira a sua biografia do Leme. Galera, um abraço a todos. Já me diz aí nos comentários se você já leu, se você vai adquirir, se você é fã de Motorhead. Galera, muito obrigado por mais uma visita. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Deixa aquele like maroto. Deixa o seu comentário. E a gente se vê no próximo. Valeu, fui!